Shalom, graças e paz, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Há dias atrás eu estava conversando com alguns amigos e exatamente sobre o tema conquistas, os desafios que estão na nossa frente. E de repente surgiu uma frase, que aquela frase marcou muito a minha vida. Que o teu maior desafio, na verdade, o teu maior inimigo é a tua última conquista. Preste atenção nisso. O teu maior inimigo é a tua última conquista. Talvez você pense que isso não é uma premissa verdadeira, mas olhe bem. Quantas vezes o sucesso na tua vida, ele se tornou muito mais letal, muito mais perigoso do que o tempo da crise, o tempo da necessidade, o tempo das dificuldades. O tempo de sucesso, às vezes, ele nos leva para uma zona de conforto, para um ambiente agradável, para uma situação de já ganhei, já conquistei. E tome cuidado, porque às vezes as tuas últimas conquistas estão colocando você numa condição muito tranquila. E os desafios que estão vindo à frente precisam ser superados. E você precisa romper esses limites. Então, eu digo a você que o teu maior desafio, o teu maior gigante é a verdade. É que são as tuas últimas conquistas. Se você rompeu, se você teve uma grande vitória, glória a Deus. Mas não se atente para as coisas que para trás ficam. Mas prossiga para o alvo. Aprenda com o apóstolo Paulo. Celebre, celebre por aquilo que você conquistou, por aquele alvo que você alcançou, por aquele sonho que você viu realizado na sua vida, por aquela expectativa que você teve na sua vida e conseguiu alcançar. Celebre, celebre muito por essas coisas. Mas olha, continue a romper e saiba que Deus tem maiores sucessos, maiores desafios que vão romper na tua vida lá na frente. Não fique estagnado, não se sinta confortável demais na condição que você está hoje. Mas decida hoje, dá mais um passo. Se você conseguiu romper ontem, dê mais um passo. Rompa um pouco mais e você vai perceber que o teu potencial é muito maior do que as conquistas que você teve até hoje. Então vamos romper esse limite, esse limite da nossa mente, esse limite da nossa vida. Deus abençoe você.